Eu vou pelas ruas do porto, coração vai afoito, querendo encontrar Um outro coração que irmane e acaso se infame de um mesmo cantar Eu vou com a chuva do asqueada que me deixa calada, querendo falar E o galho de pura que afago tem o doce margo que eu já vivo a tragar Eu peço um cigarro pro amigo, mas não é bem o grifo que eu queria afilar Eu vejo alegria nos bares e presumo que os lares sejam ninhos depois Eu vou esquecer as idades e acordar as cidades dos bons tempos de atrás Eu sou dona de uma saudade, ainda creio em bondade Ainda penso cantar Milongas 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 Obrigado.